Então vamos lá Eita, quebrou um pedacinho Essa parte para cá Segura aí Vai cair Não precisa escondê-se Ajuda a água Vai cair Vai cair Vai cair Mais para cá Não, aqui Vai cair 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 Mais um Vai cair Vai cair Esse aqui vai para cá Para cá Vai cair Vai cair Cuidando Vem para cá Vai cair 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 O que é isso? Que beleza! Você está conferindo o nosso serviço aqui para deixar os coxos em ordem. A gente está colocando coxo para as vacas onde vamos tratar a silagem. Vou mostrar aqui para vocês como é que está ficando. São 20 metros de coxo, coxo de concreto. Ainda temos 10 aqui pela frente para a gente ajeitar. E já viramos craques nisso né mamãe? Quando a gente descobre como fazer sem precisar fazer muita força fica fácil. E vai dar um belo coxo para as nossas vacas. Aqui para baixo é tudo de cascalho, tem declive, então não vai ter baro, não vai ter água empoçada. Os coxos vai ficar uma divisão aqui nas emendas onde a água vai escoar. Aqui tem o nosso corredor e aqui para cima tem os buracos de silagem. É uns 5 metros de corredor. Então a gente tira a silagem lá com carinho, vem aqui e deruba dentro do coxo. Aqui vai ter depois uma guia de madeira por cima para as vacas não passarem para o outro lado. Então elas vão ficar só do coxo para baixo. E aqui a gente vai ter o local onde a gente vai trabalhar. Simples, prático, barato, gastamos cerca de mil reais nos coxos. 20 metros de coxo. É um sistema muito prático para pequena propriedade como aqui o trabalho é a pasto. E as vacas só recebem a suplementação de silagem no coxo. Para nós isso aqui vai ser muito bom. E vai facilitar muito o nosso trabalho também para tratar a silagem. Que é só tirar no coxo, vim com carinho, derubar o carinho aqui e está feito serviço.